Eu cansei de correr atrás de você, cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão, porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer, mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara, vamos tomar a dor da gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber e encher a cara, vamos tomar a dor da gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Galera da Multitroféus, alô meu parceiro Angel, tamo junto Eu cansei de correr atrás de você, cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão, porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer, mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara, vamos tomar a dor da gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber e encher a cara, vamos tomar a dor da gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Isadora Lanzinho Muito obrigado pelo carinho, minha vaqueira Um abraço do vaqueirinho E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Obrigado.